Lembras-te há uns vídeos atrás, quando eu fiz um mega unboxing de muitos gadgets chineses, eu disse-te, não eram todos os gadgets que me chegaram naquele unboxing, porque nós hoje vamos construir um super setup gaming chinês. Isto é claro com coisas vindas da China, mas estás a pensar que isso significa que é um setup assim, meio rasca, desengana-te, não é nada. Aliás, podes já ver, temos aqui muita coisa. Estamos a falar de cadeira, estamos a falar de secretário, estamos a falar de tudo. Bom, agora vamos fazer aqui um previously on. No vídeo passado, viste o PC que vamos utilizar, estamos aqui a falar de um PC com processador Ryzen 5, 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento. Tanto claro, não estamos aqui a falar de um PC gaming para aqueles jogos AAA, mas vai ser uma coisa mais para aquele jogador descontraído, jogar aqueles gadgets de vez em quando, mas sobretudo fazer algum trabalho também no computador, já vais perceber. Pois temos aqui um adereçozinho para a secretária, temos aqui também uma câmara de vigilância, um cabo USB tipo C, o teclado que já te mostrei e tem aqui uma adição que não viste no último vídeo. São as únicas duas coisas que faltam aqui para este setup, é um Z7s e um rato. E o Z7s, eu escolhi este da Corsair que me chegaram há muito pouco tempo e que eu quero testar. Estamos a falar dos HS60 Haptic, um Z7s com fios, com os drivers de 50mm e ainda com um microfone que é removível e tem cancelamento de ruído ativo. Fui, onde é que está a faca, pá? Queres a faca? Tem que ser. Estará aqui. Tu não mostres este estúdio a ninguém. Ai, eu tenho medo disto. Outra vez, já tinha esperado os medos, o teu medo disto no vídeo passado. Ai. Shhh. Shhh. Estás-me a desconcentrar. Tal. Com a magia de edição, isto foi à primeira. Não. Olha, bom packaging. É assim, um look distinto, eles têm. Digo-te já, as almofadas parecem muito confortáveis. Estes padrões aqui não são a minha cena preferida, mas claro, isto é um gosto pessoal. Olha o que eu gosto. Chico. Gostas? Tu e os teus 20 aninhos, a tua irreverência. Mas olha que à partida parecem muito confortáveis e claro, vais ligá-los ao teu computador por USB. Agora, vamos retirar. Temos ali muita coisa para construir. Temos. Vamos começar por onde, Rui? Tu é que sabes, eu fico a ver. Ah não. Olha, esse bracinho de 20 anos, dá muito jeito. Vamos, é por onde? A cadeira? É para a cadeira. Bora lá. Primeira parte completa. E eu, quando estava a montar a cadeira, estava aqui a dizer ao Rui, pá, achava e acho um bocadinho, pá, como é que eu digo isto? Um bocadinho azeite. Estas cores aqui, o vermelho, com o preto, com estes logos todos. Agora, repara aqui que ela tem este tecido através do qual consegues ver e depois podes ajustar a almofada para cima ou para baixo e uma vez que te sentas nela, pá, sobretudo tendo em conta o preço, eu digo, é bem mais confortável do que o que eu estava a esperar. As minhas costas, sobretudo, é muito confortável e depois tem uma coisa boa que é a altura mínima dela, é muito baixa e eu não quero aqui ouvir piadas sobre os chineses, mas o que é que isto faz? Faz com que seja a única cadeira que eu consiga entrar aqui debaixo desta secretária, o que é muito fixe. Depois, tens de colar aqueles ajustes todos que já estás habituado para te meteres aqui depois tal e coisa e tal e por acaso eu agora até mereço, pá. Ainda falta coisas. Aí, é, mas já estive aqui a montar isto, ó Rui. Ah, que ainda quer jantar em casa. O que é que ele faz a este rapaz? Tem que lhe pôr ordem e tu aí a jogar a FIFA na boa. É isto, uns trabalham, os outros eu sei lá. Também tens de colar estes ajustes aqui do braço, também dá para ir para cima ou para baixo, portanto é uma cadeira que eu diria satisfatória. Aí, é, pera, falta ali a parte mais game. Olha o azeite disto, é que ela é confortável, mas é mesmo, mesmo azeite. Não, esquece, mais gaming que isto não há, tu só por estares aqui sentado já estás a ganhar a metade da malta. Este aspecto é o que dá vitórias no CS, não é a skill. Rui, a seguir vamos a onde? Diz lá. Vamos a S atrás de ti. Ai, eu estava à espera que não te sesse certo. Bora. Malta, já temos aqui isto montado. Foi muito mais fácil do que montar a cadeira e hoje já te vou mostrar mais. Esta pequena contração é incrível. Mas entretanto, abri aqui também esta caixa e isto basicamente são dois braços de monitores hidráulicos para tu poderes prender dois monitores lá da lado. Hoje, não vamos usar isto. Não vamos usar isto porque nós só temos um monitor para o nosso setup, mas é um monitor que tu não estás bem a ver. Estamos a falar aqui de um Xiaomi de 34 polegadas. Estamos a falar de um monitor 1440p de 144 Hz. Sim, este monitor é a estrela do show, portanto, eu tenho que tirar isto daqui, que não interessa para grande coisa. Isto, na verdade, isto agora vai para ali. Esta menina merece aquele monitor. Ouve, é tão bom conseguir montar isto sem sequer recorrer a uma ferramentazinha. Não, foi só rodar um parafuso que está feito. E este monitor, já sem ter ainda olhado para ele, tem umas coisas muito fixas. Repara aqui, por exemplo, para fazer cable management, tal, metes por aqui os cabos. Agora colocamos aqui assim, tal, com imãs, tal. Mas agora tu estás-me a perguntar, Bernardo, onde é que se liga tudo? Pois bem, estava-te a falar de imãs, tal. Estamos aqui a falar de duas portas HDMI, duas portas DisplayPort e ainda uma porta para fone. Ou seja, podes ligar até 4 equipamentos ao mesmo tempo a este teu monitor da Xiaomi, man. Até agora estou a adorar. Pois claro, ele é ajustável para cima e para baixo. Tem também este ajuste para o lado e para a esquerda e para a direita. Agora, eu ainda não te mostrei a grande função desta mesa aqui e porque é que eu acho que é tão engraçado. Mas para te mostrar, vamos ver se ele aguenta pá com o monitor. Bora lá. Tão fixe. Aí, eu estou a adorar. Ai, que bom. Isto é tão satisfatório. Você não tem ideia. É boé satisfatório. Agora, é claro, falta montar o resto do setup e vê-lo ligado. E bem, malta, já temos aqui o setup montado. Fui buscar também aqui um rato que me enviaram da China para completar aqui o setup. Temos aqui a nossa estação meteorológica e temos aqui o nosso computador. Vamos lá ver se ele funciona. Vamos ligar e... É pá, é giro que eles pensaram mesmo aqui nestes buraquitos para passares os teus cabos. E repara, claro, o cable management não está perfeito. Se isto fosse o meu setup a tempo inteiro, claro que eu perderia aqui um bocadinho mais tempo. Aí está, 3440 por 1440 a 120 Hz no painel de 10 bits. Atenção, não temos aqui os 144 Hz porque a placa integrada deste computador não o permite. Mas ainda assim, 120 Hz já é um sonho comparado com os 60 Hz normais. Ora, para vermos o que é que este Nino vale, tive que chamar aqui o Bernard do futuro porque o Bernard do passado, bom, ele cometeu um erro na gravação e eu não podia deixar de te mostrar como é que é jogar um CS neste monitor incrível com este computadorzinho que à partida não deveria conseguir jogar um CS aqui, mas... Rui, se calhar vão-lhes ficar surpreendidos ou não? Não sei, não sei. Estás-te a esquecer primeiro disto. Ah! Pó! Pó! Estamos, claro, a falar do patrocinador do vídeo de hoje, Surfshark VPN. E o que é que é uma VPN? É uma Virtual Private Network que basicamente pode esconder o teu endereço de IP. Também te protege quando ligas a Wi-Fis públicos. Consegue desbloquear sites que estejam bloqueados. E, bom, esta última aqui, esta é daquelas que é aqueles segredos que nós não contamos que é conseguires ver Netflix de outros países se te ligares a uma VPN de outro país. Como é que isto é conseguido? Bom, muito simples. O dispositivo que ligares à tua VPN pode ser um smartphone iOS, Android, um PC Mac, Windows, uma Smart TV, um router, o que queiras. Pois bem, em vez dele comunicar diretamente com a torre da tua operadora, não. Ele liga-se primeiro ao servidor da VPN e depois a tua informação vai viajar de uma maneira privada e encriptada. Para usares é muito simples. Lhes abres a aplicação e podes usar ao mesmo tempo nos devices que quiseres. Clicas aqui em Connect e ela muito rapidamente vai-se ligar automaticamente. Pois se quiseres um país em específico, podes escolher de entre muitos países e toda a app. É muito intuitiva, muito simples de usar. Mas claro, existem muitas VPNs. Eu mostro-te esta porque é a que eu uso pessoalmente e é uma das mais baratas do mercado. E se fores ao link na descrição e fizeres a compra por lá, então ainda tens Rui o quê? O 83% de desconto e 3 meses grátis. Pois tu isto, vamos lá jogar aqui um CS para contra-bots, Rui. Contra-bots? Tem que ser contra-bots porque senão vou levar nas orelhas. Pois vais. E tu adoras ver-me ao levar nas orelhas. Vamos lá aqui, ser gay. Estou na selva agora. O que é isto? Calma, isso é lindo. Treino com bots. Estavas a ver? Meto das 2. Mas eu não quero deathmats. É, mas é isso, é deathmats. Confia, meto das 2. Porquê? Vá, confia. Tu já, tu só me dizes a coisa. Assim tu quando morres estás sempre a nascer. Mas repara, temos aqui em 3.440 por 1.440, claro. Vais ter que baixar as settings, este computador não tem aqui uma super gráfica dedicada. Não está aqui uma 3090 dentro. Não. E agora é que eu vou dar aqui umas kills. E está ali, olha ali. Pimbas, pimbas. Que é que é o pai? Com bots, Bernardo, com bots. Com bots, mas é bot do difícil. Isto não é bot do fácil. Achas que não? Eu acho que não há dificuldade no CS. Onde é que eu faço reload? Olha, clica no G, G, G. Ai, 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 tu não vês que agora estou aqui a matar? Ou estão a morrer e estás me a dizer para clicar em cenas? Agora clica no B. Onde é que está o menino? Olha ali o menino. Ai, o menino. Tu não enches, estás em terceiro lugar neste momento. Tu em terceiro? Estás. O que é que eu preciso fazer mais? Matar mais pessoas. Ai, e galinhas também dá. Também dá, mas demoras mais tempo. E a 2. Então tu não vês que o crito está aqui? 3, olha mais um. Oh, meu amigo, isso não se faz. É isso? Ui, trela. Botaste quase. Quem é que é o boss? Quem é que está em primeiro lugar? Agora acho que tu estás em primeiro lugar. Ah, pois é, bebê. Quem é que vai ser o campeão? Quem é? Acabou. Hoje eu sou em primeiro lugar. Acho que sim, acho que sim. Primeiro lugar é que é importante se ver. Eu penso que sim. Se não, também olha. Foi a minha primeira grande vitória no CS na minha vida toda. Percebam isto. Agora, quanto ao jogo em si, o que eu te posso dizer? Claro que não foram 144 frames por segundo para fazer um matching com a taxa de atualização do monitor. Mas posso dizer que foi divertido. E para um computadorzinho deste tamanho, foi surpreendente ele estar a conseguir jogar na resolução nativa do monitor. O que é que achaste, Rui? Acho que é fixe. Não é competitivo, não é? Esse monitor não é muito para gamers. Mas para descer o tipo é fixe. Mas para descer o para uma pessoa que gosta simplesmente só de jogar é fixe. Muito bem, Rui. E podes voltar ao Bernardo do passado. Agora, temos que meter aqui um wallpaperzinho à maneira. Não, esquece. Este monitor está muito bom assim, curvo. Tem muita qualidade. Os 120 Hz tu notas automaticamente. E o computador vai ser capaz de correr qualquer tarefa assim, mais básica que tu queiras. Vamos aqui ao YouTube. Vamos lá ver aqui as velocidades por wireless. Olha, não está nada mal. Por Wi-Fi não está nada mal. 120 Hz. Com fratura. 150 Hz. Pô, já tem mais que eu. Claro. Também não é difícil ter mais que tu, Rui. Vives lá no meio das ovelhas. Já lá foste aquele lá no meio das ovelhas. Pois não. Até estava com medo que aparecesse lá uma cobra, sabe Deus. Vamos agora aqui ao Bernardo Almeida. Vídeo em 4K. Sem problema nenhum, claro. Estamos aqui a falar de um Ryzen 5 com 16 GB de RAM. Portanto, não ia ter problema nenhum. Vamos tentar agora um vídeo 8K. 8K, se calhar já estou esticado. Para aqui, 4K a 60. Não tem problema nenhum. Vamos meter 8K a 60 FPS. Ah pá, não acredito. 8K a 60, não acredito. A internet não está a conseguir fazer o loading. E não é que o gajo está-se a aguentar? Ou não? Não. Não, 8K era demais. 8K a 60. 8K a 30, se calhar. Vamos tentar. Olha, 8K a 30 está na boa. Não? Não. Também não. Não, pronto. Já sabes agora. Se quiseres um computador para ver e editar vídeos em 8K, não é este. Mas claro, vai ser um computador para as tuas tarefas do dia-a-dia. Não vai ser um computador para jogares competitivamente. Vai ser um computador para jogares aquele tipo de jogos que eu te mostrei. Mas acho que o setup para o overall está muito, muito fixe. Eu estou aqui todo pé. Agora, pá, já estou um bocadinho cansado. Vou-me sentar. Baixar aqui a situation. Está bom. E repara, agora estou aqui com um setup que posso usar sentado tranquilamente para escrever os meus e-mails, para fazer os meus Google Docs, para fazer o meu... Sei lá, não sei o que vou dizer, o que é que vais fazer no teu computador. Diz-me aí nos comentários o que é que é a coisa que tu mais fazes no teu... Bom, tenho que ter cuidado com esta pergunta, não é, Rui? Diz-te puderes dizer, senão não digas. Agora, comenta aí sim o que é que achaste do setup. Repara que eu ainda tenho aqui uma porta USB 2.0 deste lado. Estás a ver aqui que é para poderes carregar o teu smartphone ao mesmo tempo que estás a usar o computador. Mas ouve, só coisa que eu fiquei fã, pá, foi disto. Isto, para mim, é top. Vamos lá ver qual é que é a altura máxima do bicho. Eeeh, caraças. Olha para o gajo. Está a ir. Fogo, isto já está alto demais para mim. Isto já tem que ser um... Sei lá, um Cristiano Ronaldo? Mas já, diz-me aí o que é que achaste deste setup e diz-me também qual é que foi o teu gadget preferido aqui de todos os que eu mostrei neste setup que veio todo integralmente, sem exceção, cadeira incluída. O Rui até está aqui a incluir a cadeira. Muito bem, Rui. Da China. Qual é que foi o teu? O meu preferido foi o ecrã. O ecrã? Sim. É que imitadora. É isto. É que atenção, o Rui quer o ecrã. Sim. Ela agora está a fazer olhinhos no ecrã. E vou conseguir. Já me perguntar. Põe. Se eu quiser, eu tenho. Põe. Põe. Para eu te gravar. Rui, és o mais fraco. Para eu te gravar. Rui, és o mais fraco.